Fala galera, beleza? Eu sou o Davi, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje galera, eu vou gravar aqui um vídeo desse Monster Truck Dragon, que é da linha Monster Jam da Lego Technic. E gente, deixa muito like, escreva no canal né, que existem vários tipos, eu já tenho dois da coleção, que eu tenho um Megalodon e agora eu tenho um Dragon. Lembrando que é patrocinado pela Monster Jam, essa linha da Lego né, então é muito top. É inspirado em carros que existem realmente gente, real. E fique aí com o vídeo. Tchau, tchau. 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 E aí E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal